Agora, acredito que a gente esteja transmitindo, ou dentro de alguns segundos. Já estamos, já. Agora, acredito que a gente esteja transmitindo, ou dentro de alguns segundos. Tá bom. Então, acho que já esperamos uns cinco minutos, né? Então, eu vou iniciar. Meu nome é Júlia, sejam bem-vindos. Essa atividade é o Circulação da Balbúrdia. E hoje a gente vai contar com a presença da Rejane, Carolina Rebler, que acabou de terminar a tese dela sobre o Conselho das Américas, né? Consul of America. E, inclusive, ela estava falando que entregou a versão final na segunda-feira, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso, então. E ela vai apresentar, né? E no final a gente abre para comentários, perguntas. Vocês podem ir pensando já no que vão comentar e, se quiserem, se inscrever aqui no chat, quem está participando do evento aqui na sala do Zoom. E quem está assistindo a gente pelo YouTube, curtir, comentar, todas essas coisas, compartilhar, convidar outras pessoas, também é muito legal. E essa é uma atividade que é organizada pela Escola de Formação Política Vânia Bambirra. Tem outras atividades no nosso site, também dá para acompanhar tanto o canal do YouTube, quanto outros meios nos quais a gente divulga nossas atividades, nossas formações. Então, acompanhem as atividades da escola. E agora, vou passar para a Regiane, pode apresentar, pode ficar bem à vontade na sua apresentação. Regiane, como você preferir. Tá bem. Muito obrigada, Júlia. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom, é sempre, não só bom, mas fundamental, né? Para nós pesquisadores, pesquisadores e ativistas, né? Que acredito que muitos de nós aqui também somos. O que temos... Isso faz parte do processo de conhecimento também, né? Então, agradeço demais o convite. Estou sempre à disposição aí para as iniciativas de vocês. Vou começar a acompanhar lá também. Bom, vou falar... Vou tentar fazer de uma forma... Assim, não sistematizei muito uma apresentação. Mas eu estava falando com a Júlia até aqui antes, que eu achava legal fazer uma apresentação bem geral do que é a tese, né? Mostrar aqui para vocês, enfim, os capítulos do que tratam, né? Porque eu pego um período bem grande, né? Pego de 65 a 2019, tipo ontem. E aí, mas fazendo uma apresentação aí de no máximo meia hora, 40 minutos estourando, e aí a gente pode enfocar no que for de mais interesse, né? De maior interesse para a gente debater, porque, enfim, é longa no período e longa também na quantidade de páginas, que acabou ficando com 680, esse calhamaço aqui com ele aqui impresso na mão. Mas é uma grande parte de apêndices, de fontes primárias que eu coloquei no final. Então, não se assustem. De escrito mesmo deve ter umas 500 e poucas. Mas então vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês o PDF da tese, aí está. Entrou? Beleza? Então, o título da tese, né? Neoliberalismo, Democracia e Diplomacia Empresarial, a história do Council of the Americas. Como eu falei, esse período bastante largo, né? Mas, de repente, falar um pouco rapidamente antes da minha trajetória, né? Eu fiz, eu estou na história, eu fiz a graduação na história na UFRJ, estudei com o professor Renato Lemos, estudei a questão da transição democrática no Brasil e o papel de alguns intelectuais orgânicos, como o Samuel Huntington, no planejamento estratégico da transição gradualista. Aí, no mestrado, eu fiz na história também, mas já com a professora Virginia Fontes, estudei um organismo internacional chamado Comissão Trilateral, Trilatracomística. Tinha sido estudado no Brasil pelo Teotônio dos Santos, né? Pelo Guaz. Justamente próximos da teoria marxista da dependência, ou que estavam analisando ali a política dos direitos humanos, do Carter para a América Latina, né? No contexto dos anos 70 e nesse período a trilateral tem uma grande importância. Também é analisada pelo René Dreyfus, que é um autor de grande referência para mim, muito importante mesmo, que é principalmente na Internacional Capitalista, que é um livro de 1986, né? Onde ele faz um mapeamento de formas de organização das classes dominantes em nível internacional, né? Então, ele pega lá da aliança britânico-americana do início do século XX, até, bom, até o período da obra, até os anos 80, né? No que ele conceitou como elites orgânicas transnacionais, né? Então, no meu mestrado eu usei esse conceito, basicamente, de elite orgânica transnacional, para pensar o papel da comissão trilateral, fugindo, obviamente, das leituras conspiracionistas, que circundam muito, né? Esse tipo de aparelho, né? Que é um aparelho privado, que é mais ou menos um clube de ricos, né? Mas que tem uma grande importância, enquanto um intelectual coletivo das classes dominantes, que se organizam para uma ação política comum, né? E uma ação política, inclusive, geopolítica também, né? Porque a trilateral visava reunir Estados Unidos, Japão e Alemanha, que estavam em plena crise interimperialista no início dos anos 70, e vai querer confrontar um terceiro mundo que está se organizando em torno a, por exemplo, medidas que os liberais chamam de protecionistas, né? Por exemplo, de proteção ao minério, né? A questão do cobre no Chile, a questão, enfim, da mineração de maneira geral, mas também do petróleo, o PEP. Então, é isso. Aí, a partir... Na verdade, eu entrei para um doutorado na história, na UF também, para estudar um outro conselho, o Council on Foreign Relations, né? O CFR, que é um aparelho também de elaboração de política externa dos Estados Unidos. É muito importante, provavelmente o mais importante dos aparelhos privados, que influenciam tanto executivo como legislativo dentro dos Estados Unidos, né? O David Rockefeller, que é o fundador do Council of the Americas, foi presidente do CFR também, então são entidades bastante ligadas. E eu ia estudar a revista Foreign Affairs, né? Que é a publicação deles que existe desde os anos 20. É uma coisa assim... É um outro tema monumental também, mas que eu acabei abandonando, porque no primeiro ano do meu doutorado rolou o Gol Pitchman, né? E um determinado dia eu vi o Temer, o Jornal Nacional, né? Mostrando o Temer lá... O primeiro compromisso internacional dele é lá no Conselho das Américas, né? Que a sigla é ASCOA, porque é America Society barra Council of the Americas. Então eu falei, cara, o Dreyfus já tinha dedicado todo um capítulo no Internacional Capitalista para essa entidade, né? Então, tipo assim, ele tinha dado uma grande relevância para ela, né? E eu falei, caramba, isso é bastante influente até hoje. E aí eu resolvi mudar de tema, abandonei a Foreign Affairs e o CFR e fui estudar o Conselho das Américas. Mas então, vamos lá, vou recolocar aqui a... Isso foi só para vocês entenderem um pouco, assim, do campo. Ah, e faço parte de alguns grupos de pesquisa, né? Do grupo de orientação da Virgínia, mas também de um grupo chamado Empresariado e Ditadura no Brasil. A gente está até com... Estreando essa semana um ciclo de debates sobre classes dominantes e ditaduras. A gente vai ter uma live por mês com pesquisadores do assunto, né? Empresários e militares na ditadura brasileira. Depois, se alguém tiver interesse, posso mandar o... Ou então, só ir tentar no Facebook, enfim. Só buscar lá, GT Empresariado e Ditadura. E também da rede Relações Internacionais e Marxismo, coordenada pela professora Ana Garcia. Entre outras muitas coisas aí que absorvem bastante do meu tempo. Mas é muito bom sempre estar compartilhando, né? Como eu disse no início, essa tese me não com certeza não teria sido possível de fazer sem todo esse diálogo, né? Com uma série de grupos de pesquisa diferentes e tal. Bueno, entremos então no assunto, né? O Council of the Americas, ele aparece na imprensa, basicamente através de alguns consultores e jornalistas que são intelectuais deles, né? O mais conhecido é o Brian Winter. Ele tem bastante seguidores no Twitter. Ele já morou no Brasil há bastante tempo. E ele é o editor em chefe da revista da Ascoa, que é essa daqui, a revista America's Quarterly. Essa edição aqui, inclusive, é maravilhosa. Chama Fixing Brazil. É da época justamente do impeachment. E é tipo um guia para como o Brasil privatizar, o que falta privatizar. Mais ou menos isso. E quando, nas eleições, um pouco antes, eles lançam essa edição aqui, colocando o Jair Bolsonaro do lado do Lopes Obrador, como dois populismos a serem evitados na América Latina. E lamentando muito a volta do populismo para a América Latina, naquela visão bem liberal, né? Que preza por uma democracia forte, né? Que garanta os interesses do capital, principalmente o capital estrangeiro invertido na América Latina. que, apesar de ter colaborado bastante com as ditaduras nos anos 60 e 70, sempre formalmente defendeu a democracia, né? E, na verdade, no próprio vocabulário deles, que é bem assético, né? Que não quer dizer nada, que é uma coisa assim, ah, nós defendemos a integração das Américas, defendemos a democracia, defendemos a rule of law, né? Esse conceito é, inclusive, uma das coisas que eu vou abordar bastante na tese, né? Coisa do rule of law. Eles têm um grupo de trabalho, um working group anticorrupção também, eles fizeram bastante propaganda para o Sérgio Moro, né? Durante muito tempo. E colocavam o Sérgio Moro como um adulto no escritório, né? No governo Bolsonaro, apoiando a agenda do Paulo Guedes, obviamente, mas com um grande ceticismo sobre o que que ele é capaz de entregar, né? Mais ou menos isso. Bom, então, o Conselho das Américas, ele é... Isso que eu falei, ele tá lá no... Foi na minha qualificação um prólogo, depois virou meu capítulo, uma parte do capítulo 5, onde eu fui analisar qual foi a atuação do Conselho nesse fatídico ano eleitoral de 2018, né? No Brasil. Então, tem uma partezinha sobre isso, onde eu analiso que eles foram sponsors, né? Patrocinadores do Renova BR. E também estavam... Eles tinham claramente uma preferência pelo Alckmin, né? Mas foram... Aceitaram bem o Bolsonaro desde que... Inclusive, o Bolsonaro foi na sede lá, tem a foto, né? Do Jair com os três filhos na sede do Conselho, né? Ele chegou lá todo cheio de sandalinha da humildade em setembro de 2017, ainda. E foi lá prometer, né? Que a agenda... A agenda que o Conselho defende no seu governo estaria garantida através do Paulo Guedes e tal, né? Então, é mais ou menos isso. Isso foi a primeira coisa que eu escrevi, na verdade, da tese. Depois que eu fui escrever, realmente, tentar fazer... Contar uma história dessa entidade que, pelo período abarcado e pela imensidão geográfica, né? Porque é uma entidade que atua nas Américas. Então, obviamente que deixa uma série de lacunas, né? Bem arriscado e bem ousado tentar fazer isso que eu fiz. Porque, óbvio que ficam muitas lacunas, né? Mas o que eu achei importante compreender nessa história dessa entidade foi justamente a sua relação, em primeiro lugar, com a questão da democracia. Ou seja, sua relação com... Na época que ela foi criada, foi um ano depois do golpe no Brasil, né? Então, a sua relação com as ditaduras, a sua relação com as democracias que vão ser construídas depois do fim das ditaduras, já com caráter neoliberal, eles vão ser muito importantes na construção de um ideário neoliberal para frações importantes do empresariado, do grande empresariado latino-americano, né? E vão... Então, eu procurei ver por essas duas questões, né? Infelizmente, não foi possível, assim, fazer uma análise sobre... Porque eu não obtive os dados das empresas ano a ano, né? Em todos esses anos. Eu tenho, assim, espaços. Então, eu tenho a lista da composição dela em 68, 69, depois 70, 71, aí depois pulo para 84, depois uma em 93, depois já para 2017. Então, tem algumas coisas que eu não consegui marcar, ficaram meio nebulosas, por exemplo, a partir de que ponto os empresários latino-americanos, né? Porque inicialmente eram 200 corporações basicamente de origem estadunidense e hoje a composição já tem uma proporção bem maior de empresas de capital de origem em países latino-americanos, né? Mas também tem bastante de origem europeia. Enfim, eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês que está na tese depois que fala sobre isso. Mas era isso. Então, ele... Eu busquei identificar esses atores, né? os empresários, os políticos, os intelectuais, no sentido mais estrito da palavra, mas também no sentido de intelectual orgânico do Gramsci, né? Compreendendo essas... essa história ideológica, né? Em torno da ação do Conselho das Américas, também a partir do Gramsci, entendendo que ele atuou sempre tanto na sociedade civil como na sociedade política nos Estados Unidos, ou seja, junto aos órgãos do Estado estricto senso, né? Inclusive a CIA, mas com um forte lobby no Congresso, né? senadores e deputados, né? Na House of Representatives lá, que sempre estavam alinhados com as políticas deles, mas também diretamente com o Executivo, com o Departamento de Estado e o Departamento de Comércio, principalmente. E na sociedade civil, também fazendo uma propaganda sobre o porquê é importante ter boas relações nos Estados Unidos com a América Latina, né? Um tom bem sempre paternalista, né? E de que temos que ajudar a América Latina a se desenvolver e coisa e tal. Além de ter sempre carregado a ideologia da responsabilidade social empresarial, né? Desde sua criação, isso é uma marca do David Rockefeller em todas as entidades que ele fazia parte, no CFR, na trilateral. Isso vai ser bem importante nos anos 2000, quando eles vão começar a fazer projetos sociais. Quer dizer, eles já faziam desde os anos 60, né? O FAS, Fundo de Ação Social, no Brasil, que fazia campanha pela deposição do João Goulart, era uma iniciativa que estava vinculada ao Conselho das Américas, através do Jack Wyand, que era um executivo de uma empresa americana que atuava no Brasil. Enfim, então, assim, o meu aparato teórico para investigar as entidades é basicamente o Marx e o Gramsci, mas principalmente o conceito de aparelho privado de hegemonia. E vou dedicar, vou dedicar, vou colocar aqui no sumário, vou dedicar bastante páginas para falar sobre aparelhos privados de hegemonia transnacionais, democracia, liberalismo e democracia, capital e imperialismo. neoliberalismo, neoliberalismo, enfim, eu vou lá no Gramsci para ver como que aparece esse termo, necessariamente tem que passar pela discussão de imperialismo, cosmopolitismo, das teorias liberais sobre a democracia, porque tem um importante documento que eu encontrei da Fundação Rockefeller de 1960, que é uma base fundadora para o Conselho das Américas, então, por isso eu fui até esse debate, acompanhando até como hoje, né, o debate sobre a democracia, nessa vertente, né, que é uma vertente ideológica e intelectual que está no Conselho das Américas, Fui também na formação intelectual do próprio David Rockefeller, descobri coisas muito interessantes, por exemplo, porque ele foi orientado pelo Hayek na London School, então, ele tem um vínculo com o pensamento neoliberal, ele foi aluno do Schumpeter também, e foi aluno do Milton Friedman também, eu acho que ele foi aluno desses três, mas quem foi orientador dele foi o Hayek, né, isso lá, final dos anos 30, ele se formou em todas as universidades que os pais davam dinheiro para que a família bancava, foi basicamente isso, e a tese de doutorado dele foi sobre como nas crises é melhor deixar que as máquinas queimem, que as coisas se percam, porque assim mesmo que se renova o ciclo econômico, enfim, então, aí no capítulo 2 eu vou tratar desse primeiro período, de como o anticomunismo estava muito presente, tem um artigo do próprio David Rockefeller na Foreign Affairs que é bem simbólico disso, o caráter anticomunista dessa atuação dele, de como o Conselho das Américas ele nasce, na verdade, da fusão de três entidades que já existiam anteriormente, vou poupar vocês aqui das siglas e nomes todos até porque eu vou me embananar, mas são entidades que já vinham desde a atuação na América Latina do irmão mais velho do David, que era o Nelson Rockefeller, e que foi o subsecretário para assuntos latino-americanos durante a era Roosevelt, então, já tinha formada uma determinada rede político-empresarial, digamos assim, de alinhamento de interesses com os Estados Unidos que o David Rockefeller vai herdar e vai transformar numa coisa muito maior e mais potente, né? Então, nesse capítulo eu vou falar um pouco disso e sobre alguns projetos que eles desenvolveram como filmes, comics para camponeses, fazendo a propaganda da livre-empresa, entre outras coisas. Mas nessa própria fusão, isso é importante falar, ela tem a ver com a atuação do David Rockefeller com uma série de outros empresários que vão estar no Conselho das Américas depois, como o José de Cubas, como o John Gallagher, que tinham bastante interesse na América Latina e que vão disputar o programa da Aliança para o Progresso do Kennedy, né? É assim que nasce, eles vão dizer, eles vão falar que assim, olha, a gente, tudo bem, a gente, né, é muito bom, só que a gente que quer controlar isso daí, né? As inversões não podem ser via empréstimos bilaterais Estados Unidos e países latino-americanos, tem que ser eles fazendo o dever de casa para receber inversão, investimentos privados dos Estados Unidos, então, eles vão um pouco meio que sequestrar a Aliança para o Progresso, digamos assim, tem uma tese fundamental sobre isso com a qual eu dialogo muito, que é a da Martina Spor, que estava inclusive na minha banca de qualificação, só que ela pega o período até o início dos anos 60, até o golpe, né, e eu vou pegar depois, mas aí a história dessas entidades também está lá na tese da Martina, Latin American Information Committee, tinha ligação com órgãos de inteligência dos Estados Unidos e outros tinham relação com Departamento de Estado, enfim, tem uma questão também que eu discuto aqui que tem a ver com a filantropia como investimento, né, meio que a família Rockefeller sempre teve isso, desde quando fundou a Fundação Rockefeller, ou seja, e a sua grande esforço em práticas de contra-revolução preventiva, né, para usar um termo que é bem caro para mim também, que é a do Floresta Fernandes. Bom, aqui no capítulo 3 eu vou analisar o que que era, como que foi, então, essa relação do Conselho com o ciclo ditatorial na América Latina, mas pegando basicamente Brasil e Chile, não deu tempo de eu pegar outros exemplos, embora tivesse material farto, assim, eu devo ter, eu confesso, assim, devo ter usado, sei lá, um terço das fontes que me chegaram, que realmente foi muita coisa, né, eu tive uma oportunidade única de ir lá para os Estados Unidos, para o Rockefeller Archive Center, é onde tinha vários boxes e eu só tinha uma semana para ficar lá, eu fiquei que nem uma doida tirando foto no cam scanner daqueles troços lá, mas, enfim, então, eu foquei mais em Brasil e Chile, porque eu acho que também foram dois países onde foi mais evidente, mais forte mesmo a atuação do Conselho no Chile desde 1970, são eles que tentam pagar milhões de dólares para impedir a posse do Allende na eleição de 70, isso é descoberto depois, é descoberto pelos jornalistas Seymour Martin Hirsch, isso, Seymour Martin Hirsch, em 76, e também no Brasil, eles tinham toda uma rede empresarial com a qual eles trabalhavam, principalmente o IPES, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que foi muito bem estudado no Brasil, não só pelo DREFUS, mas por uma série de outras pessoas posteriormente, recentemente defendeu uma tese também a Elaine Bortoni, que mostrou os quadros do IPES dentro do governo Castelo Branco, mas enfim, eles tinham uma rede que coligava a Anchan, as Anchan, já tinham várias nessa época, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, bastante fortemente, o FAS, Fundo de Ação Social, que fazia essas campanhas de defesa da livre empresa, não usava uma palavra empreendedorismo, mas é como se fosse, porque é iniciativa individual, aquela história de ensinar a pescar, essa coisa. Eles, na própria época, lendo os relatórios desse período, o Jack Wyant mesmo tem uma carta que ele fala o seguinte, existe tortura no Brasil, a igreja está certa, porque a igreja católica a essa altura já estava fazendo, isso é de 71, é um documento interno dele, existe tortura no Brasil, mas é um regime que garante ordem e estabilidade, então, eu consegui demonstrar que eles sabiam mesmo do que se tratava, de que ninguém estava de inocente na história, na verdade, eles se gabavam de ter boas relações, de ter single windows diretamente com ministérios do governo brasileiro, Ministério da Economia, Planejamento, o Delfim Neto vivia lá, o João Paulo Reis Veloso vivia lá, vivia lá, iam a muitos eventos, a convite deles em Nova York, em Washington, eles fazem todo ano um encontro em Washington, e em Nova York, e eles têm também uma sede em Miami, né, que é lotada de gusanos. Metaforicamente, tá, gente, literalmente, acho que não, porque normalmente os prédios são bem luxuosos, eu estive lá na entrada do prédio de Nova York, é uma coisa, assim, realmente imponente. Eu não tive tempo também de falar disso da America Society, que é uma entidade à parte, que era também uma outra entidade mais voltada para a cultura e relações culturais, né, que existe, que se juntou em 1981 com o Conselho das Américas, virou uma coisa só, as cor, e a parte do Chile, eu procuro mostrar como o Conselho das Américas foi um ator central da definição do plano do Nixon para derrubar o Allende, tem uma carta do então presidente do Conselho, José de Cubas, diretamente para o Allende, quando ele assume, dizendo que, basicamente ameaçando, dizendo que se você vier com essa coisa de expropriar, nós vamos retirar os investimentos, eles fizeram isso com a Colômbia, quando teve a aprovação do Código Andino, fizeram, travaram uma batalha contra o Código Andino fortíssima, assim, e, e, esse papel que eles vão cumprir nos anos 70, combater essas iniciativas de expropriação, nacionalizações, né, basicamente essa era a grande preocupação, né, e a defesa do livre comércio, né, tudo sobre, essa bandeira. A partir de 86, eu considero um ponto de virada, porque o, eles, eles encomendam esse livro, que, vou mostrar aqui para vocês, comprei baratinho no Instante Virtual, é, é, assinado pelo Bela Balassa, Gerardo Bueno, Pedro Pablo Kuczynski, que era ministro de Minas e Energia do Peru, do Peru, depois de ser presidente, né, e Mario Henrique Simonsen, chamado Uma Nova Fase de Crescimento para a América Latina. Isso daqui é um manual, um receituário, né, do que, como e quando privatizar, de como fazer o câmbio flexível, é, dando, assim, exemplos mesmo de empresas que deviam ser vendidas em nome do bem público, depois eles vão atualizar isso, nesse livro aqui, depois do Consenso de Washington, retomando o crescimento e a reforma na América Latina, com o brefácio de Armini Fraga, esse daqui é sensacional, do, do Pedro, Pedro Pablo Kuczynski com o João Williamson, né, o cara, o cara, do, do Consenso de Washington. Esse livro também é patrocinado pela America Society, né, Então, eles são precursores, né, do, não são únicos, obviamente, né, mas são, fazem parte, primeiro lugar de tudo, porque eles são credores, eles reúnem os principais credores do, das dívidas externas latino-americanas, que depois do choque e Volcker vão explodir, vão ficar impagáveis, né, em 82 o México declara moratório, e o Conselho das Américas é um fórum de negociação da dívida externa dos países latino-americanos e aconselha os Estados Unidos e as entidades multilaterais, Banco Mundial e FMI, do que deve ser feito. No caso de cada país, eles fazem um, um análise, análise risk country, né, análise de risco de país, todo ano, para quase, para vários países, ou pelo menos para aquele que está dando mais problema ali, né, e vão, através disso, moldar a política externa dos Estados Unidos, mas também do capital, né, como um todo, ou pelo menos de uma fração mais organizada politicamente do capital e que está numa escala, numa escala de operação internacional considerável e crescente, né, que é o que marca o capitalismo contemporâneo. Bom, vou falar um pouco sobre o lobby para aprovação da ALCA no Congresso americano em 1990, no governo do Clinton, também depois, vou falar sobre o Fernando Collor recebendo a insígnia de ouro deles, porque era o primeiro presidente realmente liberal do Brasil, e no último capítulo, e aqui já para encerrando, que já não cumpriu o que eu falei, já falei 40 minutos, acho, né, ou quase isso, Júlia, mas no último capítulo, então, eu vou fazer essa leitura de, porque tem uma renovação bastante notável na atuação do Conselho das Américas a partir dos anos 2000, eles começam a fazer relatórios dentro e começam a publicizar esses relatórios, eles criam um site, criam uma revista em 2006, 2007, então, essa revista é super nova, né, então, eles meio que se voltam para uma publicização de muitas coisas, né, desde concertos de música, mas também eventos públicos com, por exemplo, ah, fulano foi indicado embaixador do Brasil nos Estados Unidos, eles vão lá e entrevistam o cara antes mesmo do cara ser entrevistado pelo Senado do próprio país, digamos assim, né, então, eles fazem, eles dirigem uma série de programas, um deles é voltado para mulheres, mulheres, como é, Women's Hemispheric Network, que são CEOs mulheres, né, é bem interessante isso, também tem um grupo de jovens, e entre outros, entre outros programas, alguns, muitos deles, como os Encontros de Miami, são em off, a gente não tem acesso a isso, mas tem muitos que são, que tem na internet, assim, como o Latin America Cities Conference, onde eles sempre, mesmo os governos mais, o único presidente latino-americano que não foi no conselho que eu mapeei foi o Chaves, até o Corrêa foi, é meio que uma coisa, assim, que tem que ir, para ter relações, é uma diplomacia privada obrigatória, sabe, sabe tipo lazer obrigatório, é isso, na diplomacia, o Conselho das Américas, é um lugar que você tem que passar, então o Lula foi, a Dilma foi, o Evo Morales foi, o Rafael Corrêa foi, mas meio que deu uns vra nele, assim, quando perguntado de reeleição, não sei o que, quando provocado, ele aí deixou de ir também, e o Chaves é o único que nunca foi, certamente quando, se fosse, tivesse sido convidado, teria escrito alguma coisa com bastante palavrões na resposta, né, mas vamos lá, então, aí a partir dos anos 2000, eles desenvolvem uma, o que eu chamo de uma nova responsabilidade social corporativa, que tem a ver com a formulação de políticas públicas nas áreas de educação, saúde, emprego, juventude, de projetos onde o empresariado entra com o seu lado social e a sua preocupação humanística, mas que, na verdade, são sempre projetos que visam a privatização dessas áreas, que sempre, nos relatórios, sempre, assim, o pressuposto é de que não é possível ter um sistema de saúde universal público, ponto. A partir disso, como a iniciativa privada, o setor privado, esses eufemismos, né, das Américas, o setor privado das Américas pode ajudar os países para amenizar a questão da saúde precária ou da educação precária, e são sempre projetos que beneficiam diretamente interesses empresariais, por exemplo, um no Peru que eles apoiam, chama One Laptop Per Child, foi um troço patrocinado pela Microsoft, para treinar uma juventude que está nas escolas, nos produtos da Microsoft, ou seja, é uma propaganda, é um investimento, né, todos eles são investimentos não lucrativos, lucrativos, porque faz parte das relações públicas, das empresas, da boa imagem empresarial, mas também de criação e treinamento de mercado consumidor, é o caso de todos os programas que eles apoiaram para educação de jovens, para ajudar a inserção da juventude no mercado de trabalho, né, então tem uma preocupação política que é com real, com o desemprego juvenil, mas na medida em que ele pode causar, pode gerar revolta e protesto social, tem essa preocupação de fundo, mas ao mesmo tempo tem uma preocupação em como administrar, né, aquilo, tem uma frase do Gramsci, onde ele está analisando o Rotary Club, que ele fala que os empresários do Rotary Club não estão apenas preocupados com seus negócios, eles estão preocupados em moldar o mundo ao redor dos seus negócios, né, então é isso que eles fazem, né, eles vão, e vão chegar junto à sociedade política, ou seja, aos governos, com essas propostas, né, e vão coesionar, né, ou tentar coesionar frações do empresariado da América Latina nesse sentido, né, então eles meio que estabelecem uma pedagogia empresarial que eles tentam fazer com os nossos nossos burgueses de aqui. Bom, acho que é isso, já falei tudo, também já falei demais, é, meio que dei um panoramazão mesmo, e aí vamos para o debate. Muito obrigada, Regine, é, bem interessante mesmo, então, agora, na verdade, eu abro para comentários, debates, conforme quem está participando quiser se inscrever, pode escrever seu nome, ou dizer o que quer falar aqui no chat, e dentro, na medida do possível, a gente vai tentar acompanhar os comentários ali no YouTube também, e para fazer um debate aqui. E daí, para começar, já, então, eu te pedi para falar um pouquinho mais sobre essa atuação do Conselho das Américas no golpe, né, da Dilma, que você comentou um pouco brevemente, que foi nesse momento que você quis também estudar esse assunto, né, e queria saber se você poderia falar um pouco mais para a gente, assim, como se deu, como foi essa atuação, assim. Então, a minha internet está um pouco instável aqui, estou vendo que o sinal está variando muito, vocês me escutam bem? Porque ficou um pouco cortado, eu entendi a sua pergunta, mas ficou, tipo, falhando, assim, não sei se a minha voz também está assim para vocês. Não, agora está funcionando bem, deu uma travada, mas agora está funcionando bem, na tua fala anterior também deu pra você. É a minha, está com uma bolinha só, mas se for o caso, se ficar ruim, vocês me avisam, me interrompem mesmo, que aí eu entro pelo celular, pelo meu 4G, tá bom? Vocês me interrompem se ficar falhado. Bom, na verdade, eu não, não foi exatamente um estudo sobre a participação do conselho no golpe. Na verdade, assim, a Ascoa, ela não pode, tipo, se meter em problemas políticos ou apoiar explicitamente partidos políticos pela própria legislação tributária dos Estados Unidos. Eles são uma entidade de lobby, são classificados por uma legislação do Reagan desde 81 como uma entidade que faz uma atividade de lobby e, por isso, é isenta de impostos. Eu encontrei a declaração de renda lá deles, eles, teoricamente, movimentam apenas 30, 40 milhões por ano, mas isso é bem pouco, eu desconfio que seja bem mais, né, nas encolhas, porque esses caras são mestres em fazer essas manobras contáveis, né, mas, assim, do que eu pude chegar e comprovar foi isso. O que me chamou atenção, e foi por isso que eu fui estudar eles, né, que eu estava falando, foi que eles deram uma chancela internacional importante para o Temer, quando ele assume, né, tem empresas, por exemplo, a gente sabe que o, 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 muito interessados, por exemplo, em alterar o marco regulatório do petróleo no Brasil, eles fizeram relatório sobre isso no período Dilma, tem um relatório que chama Dilma, Rousseff e o setor do petróleo, então, eles tinham interesse em, em que, em garantir, pelo menos, né, que, que não fosse, que não ocorresse algum processo de, enfim, eles, eles, eles faziam uma oposição à política econômica da, da Dilma, como protecionista, estatista, é, mas, ao mesmo tempo, eles, eles elogiavam demais o Lula, assim, Lula foi um dos, foi um dos, mais elogiados, assim, pelo Conselho das Américas e pelos próprios presidentes, né, pelo Colin Powell, pelo Bush, né, então, não era uma coisa, assim, contra o PT, necessariamente, mas, sim, é, sobre, quais são as melhores condições políticas para a gente plantar o nosso programa, ou seja, para atingir os nossos interesses, interesses não só econômico-corporativos de empresas específicas, embora também, mas que vai além, né, vai, vai para o nível de solidariedade de classe deles, né, então, no sentido de, bom, a Fitch Ratings baixa o grau de investimento em setembro de, de 2015, né, não sei se vocês lembram disso, a Fitch Ratings faz parte do Conselho das Américas, por exemplo, né, é uma das 200 corporações que, entre Google, várias outras, é, então, o que me chamou atenção mais foi isso, né, o fato dele, deles terem recebido termos de braços abertos, dando uma validação, né, para esse governo que estava questionado internacionalmente pela maneira com que se deu o impeachment, né, o que é, o que eles fizeram em relação às ditaduras, o que eles fizeram ao longo das ditaduras nos Estados Unidos foram campanhas publicitárias é, para dizer que, para rebater a campanha que denunciava violações de direitos humanos pelas ditaduras, é isso, eles organizaram um almoço em 77 com Inoxê, Videla, é, toda, toda essa galera, assim, é, e eles faziam, assim, o, o branqueamento mesmo, né, de, de imagem das ditaduras junto aos órgãos, ao congresso, por exemplo, né, os órgãos estatais dos Estados Unidos, quem estudou isso, quem afirmou isso, que eles eram a principal entidade a fazer esse lobby, foi, é, um estudioso chamado, é, Larsultz e também o Laurence Schupp, é, ambos, ambos afirmaram isso, né, que esse foi o papel, um papel importante do, do, Conselho das Américas, é, um outro, outro, outro importante também é o Richard Miller e Ronald Barnett, é, tem um livro de 72 que eles falam bastante do Conselho das Américas, mas, eu, quando fui ver, não, não encontrei, assim, além do Dreyfus e além de menções esporádicas nessa bibliografia, um estudo sobre a história do Conselho das Américas, né, aí foi que eu falei, ah, alguém tem que fazer isso, vamos lá, foi mais ou menos isso, não sei se eu respondi, Júlia. Sim, respondeu, é, de fato, é, acredito que, é, esse tipo de entidade, assim, de aparelho privado de hegemonia que representa a visão da burguesia, se preocupa mais, costuma se preocupar mais com o que eles chamam de uma estabilidade, condições favoráveis para os negócios, do que, é, como se autoproclama o partido que está no poder, né, então, é, faz bastante sentido até com, com outros estudos também, que, é, eles não têm se manifestado especificamente, por exemplo, contra o Lula, mas sim, é, é, contra um, quando há um indício de instabilidade, né, como, existe, exato, exato, exato. Quando o Lula, ao longo dos anos 90, ele vai várias vezes ao Conselho das Américas, faz várias visitas lá, só que ele é sempre provocado e visto com desconfiança, é, perguntam para ele, chegam a perguntar para ele num evento do Conselho se ele ia fechar a Bolsa de Valores, tipo assim, era tal, no início, o medo, né, mas depois que eles viram que era uma conciliação de classe que mantinha estável, as condições estavam bacanas, aí passou a ser homenageado, né, passou a ser o cara para eles também, assim. Sim. Não sei, outras pessoas gostariam de começar a fazer as perguntas, sim. É muito assunto, né, é muito assunto. tudo. É, na verdade, assim, eu gostaria que você falasse, inclusive, mais de vários dos momentos que você comentou bastante por, por alto, né, todos esses processos pelo qual passou o Conselho das Américas, mas logo no início você fez uma consideração, assim, que precisou fugir um pouco das teorias da conspiração, né, mas, de fato, esse tipo de entidade, por representar os interesses da burguesia, costuma se colocar, de fato, é contrário aos interesses da classe trabalhadora. Então, é... Né? Sim, mas, assim, essa coisa da teoria da conspiração é importante debater, porque é... é... que... pode, a gente pode cair num outro extremo de achar que não existem conspirações, né, tipo, como assim não existem? Elas existem. Então, foram provadas. O que foi 64 no Brasil? teve uma conspiração golpista, o IPES é criado em 62, né, final de 62, se não estou enganada. É... Os caras estão conspirando pelo menos dois anos antes, né, na verdade, já estavam antes, mas, assim, pro golpe de 64 tem uma conspiração clara, tem a operação Brother Sun, né, tem conspiração. Isso é muito diferente de entender a história como movida por uma grande conspiração, né, como se uma leitura, assim, como se o Conselho das Américas ou qualquer outro, ou qualquer outro lugar, fórum, Banco Mundial, sei lá, dirigisse a história, né, tivesse todo esse poder de... A gente sabe que não é assim, né, a história é feita de luta, né, de luta, de conflito social sempre, né, então, eles são, digamos, um ator político que está defendendo a classe deles, né, com maior ou menor sucesso, né, mas o que eu fui analisar não foi a eficácia dos, digamos, dos programas deles, até porque é bem difícil de fazer isso, seria impossível, seria inviável. O que eu fui estudar foi as modalidades de ação, né, deles ao longo da história na sua relação com os regimes políticos da América Latina e os regimes econômicos também, né, é isso. E também, bom, eu posso, vou voltar aqui no share screen, calma aí. mas o que eu quis dizer assim, que justamente pelo fato deles fazerem as tentativas deles de influenciarem na história, que poderia ser, né, é uma espécie de conspiração e que é importante esse tipo de estudo, pesquisa como a que você fez, para que a gente entenda, né, e consiga inclusive combatê-los mais adequadamente, porque só entendendo quais são os mecanismos e formas pelas quais eles agem que a gente consegue fazer a nossa parte, né, o nosso lado. Claro, claro, é, eu comecei falando isso, acabei esquecendo de completar, mas eles aparecem na imprensa brasileira como se fossem especialistas neutros, né, o Brian Winter ou o Oliver Stunkel, por exemplo, cientista político, entre muitos outros, eles são consultados assim como escritores da America's Quarterly, sabe, então são apresentados assim como como que neutros de interesse, mas se você vê em quase todas as edições do jornal Valor Econômico, por exemplo, eles consultam algum especialista do Conselho das Américas. Normalmente o Brian Winter, o Oliver Stunkel, esse pessoal que está defendendo interesses, né, eu botei aqui uma foto dessas peducas, as madames do Chile e da Argentina, né, Patrícia Felps e Cisneiros e a Amália Fortabat, que é uma argentina de, uma indústria de concreto que vai financiar, vai ajudar a financiar quando tem a fusão da Ascoa. Nessa outra aqui ele está com a Malu Edwards, né, a viúva do, do, Sebastião Edwards, né, o, o dono do Mercúrio que atuou junto ao Conselho das Américas, né, ele vai se exilar, vai se exilar depois que o Alende é eleito nos Estados Unidos, convidado pelo presidente da Pepsi, o Donald Kendall, que é um outro empresário bem relevante na história do golpe no Chile, além da ITT, obviamente, né, da ITT, é, essa aqui é do, deles com o Ronald Reagan, esse aqui é o, é o formulário que eu mencionei, né, de, organização isenta de, de impostos, eu só consegui pegar de 2014, esses aqui são alguns dos, dos documentos que eu recolhi lá no HAC, no Rockefeller Archive Center, é, de 1970, essa aqui é a carta que eu falei, né, assinada pelo José de Cubas, pro, pro Alende, isso aqui é em novembro de 1970, né, logo depois que ele é, é, aqui no Brasil eles tinham essa empresa que chamava Colatam, e que fazia correspondência do, do consul com, com, com o Brasil, como eu falei, eles tinham uma forte ligação com o IPs, é, mas o IPs é, termina em 72, mas essa articulação com o empresarial vai, vai seguir até gerar a fundação em 76 do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, o CEBEU, que existe até hoje e que é funciona dentro da Confederação Nacional da Indústria, da CNI. Agora travo um pouco. acho que ela, acho que ela caiu, mas não, está a telinha dela ali ainda. Ela deve voltar logo, acho. assim que ela voltar eu já passo a palavra para o Renato que se inscreveu. e não, ela ainda passa a ver Obrigado. 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 Ainda não consigo te ouvir. Sim, agora eu te ouço, só que tu tá em dois lugares. E agora? É... Ah, pronto. Agora tá... acho que tá funcionando. É... O Renato se escreveu, gostaria de fazer uma pergunta, daí eu vou passar a palavra pra ele. Não? Não? Eu também não te ouço. Temos problemas técnicos. Agora deu certo? Oi, agora me escutam? Sim, agora sim. Aleluia! Desculpa, gente. A internet aqui realmente caiu. Mentira, não é a primeira vez que acontece, não. Agora só que eu não vou conseguir passar o... As imagens. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos tocar o debate. Eu escutei você falando que o Renato se inscreveu. Eu escutei até aí. Você quer concluir? Você tava terminando de falar? Antes de... Não, não. Não, não. Tá. Vamos pro debate. Peço desculpa pelo problema técnico. Tá certo. Não, queridos. Tranquilo. Ossos do momento que a gente tá, né? Bom, primeiro... Tinha uma pesquisa muito interessante hoje, a região de pesquisa de fôlego, né? É... E... Agradeço você por compartilhá-la conosco aqui no Instituição. É... E eu tenho algumas perguntas. Algumas você acabou respondendo já. Mas eu vou perguntar mesmo assim, pra... A gente conversar mais, né? É... Bom... É... A primeira questão que eu fiquei é uma curiosidade, assim, de... De você falar um pouco do trabalho com as fontes, como foi. É... Como foi encontrá-las, como foi... É... Os cuidados que você teve que ter, né? Na seleção das fontes, os cuidados teórico-metodológicos no tratamento delas. É... Eu fiquei bastante curioso porque é um volume de fontes grande, né? Você comentou que você teve, inclusive, excluir alguma parte do material, né? É... Eu acho... Enfim, fiquei bastante curioso. É... 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 Quais os principais capitais que compõem o conselho, né? É... Você falou que mudou ao longo do tempo, né? É... 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 Algum... Enfim, alguma questão importante nessa mudança? Quais foram os... E quais são os principais capitais que compõem hoje, né? É... É... O conselho. É... 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 É no sentido da articulação desses capitais com... Com os capitais... É... Com a burguesia latino-americana, né? tanto no âmbito dos capitais da composição econômica mesmo, das empresas quanto da associação política desses capitalistas, você comentou agora já uma do CEDEU, mas que mais você encontrou porque acho que essa é uma questão que para nós é muito cara porque uma parte da questão que a gente sempre fica preocupado com o conspiracionismo essa ideia, que eu tenho que ver no acordo com vocês as conspirações acontecem, mas não são elas que movem a história mas que um certo setor da esquerda brasileira acho que acredita muito aos capitais norte-americanos ao imperialismo, pura e simplesmente tanto o golpe de 64, quanto os processos de crescimento da direita nos últimos anos no país e ao contrário, acho que os capitais estão sempre associados e não meramente pressionados pelos capitais pelos capitais norte-americanos enfim, acho que talvez pela pesquisa com o Conselho dê para perceber um pouco essas articulações e uma última pergunta de como você percebe a articulação do Conselho com outros aparelhos privados tanto na América Latina como nos Estados Unidos como que eles se relacionam enfim, e depois tem mais uma pergunta mas acho que já foram muitas de uma vez eu respondo já agora? sim, pode responder porque não se inscreveu mais ninguém e eu acho que já é bastante coisa para começar é, é bastante coisa já mas vamos lá em relação bom, primeiro, obrigada aí para o Renato eu vou tentar responder essas questões vamos lá em relação a fontes e metodologia de fato, eu tive acesso a bastante coisa e bastante coisa eu acabei não utilizando mas eu pude colidir diferentes tipos de fontes oficiais, não oficiais imprensa wikileaks os próprios relatórios os próprios materiais que eles mesmos produziam os annual reports as publicações externas tem um documento importante que eu encontrei no Arquivo Nacional já digitalizado do primeiro boletim deles chamava Intercâmbio eles tinham uma revista no início também chamava Intercâmbio depois essas revistas sumiram não encontrei mais lugar nenhum mas eles têm no próprio site algumas coisas mas coisas assim que vão dos anos 2000 eles não têm nada no site como se eles não tivessem um passado o passado deles é resumido num curto parágrafo dizendo que quando o Dave Rockefeller morreu eles fizeram meio que o obituário oficial do Dave Rockefeller como um filântropo preocupado com a América Latina e coisa e tal passam batido e atuam como se nunca como se nada como se nada falam assim que na América das Quartas eles se encontram nos artigos elogiando um filme que fala sobre desaparecidos das ditaduras sabe é uma coisa cínica totalmente né é isso mas isso mas eu não queria me limitar a isso na tese a mal como eles são hipócritas foda-se né isso é uma parte importante né desculpem o vocabulário nada vocabulário balbordiano né mas é é mais ou menos isso é é óbvio que a relação deles com a ditadura teria sido essa não poderia ter sido outra porque foram ditaduras pelo menos a do Brasil e a do Chile empresarial militares né favoreceram o capital estrangeiro que eram eles eles estavam representando esses caras né e se orgulhavam de reunir as 200 maiores as 200 corporações que reuniam juntas 80% dos investimentos externos na América Latina né aí você você me pergunta sobre quem compõe né é eu vou falar um pouco de quem compõe hoje aqui pelo celular eu não vou poder mais mostrar nada pra vocês mas é tem um gráfico que eu mostro uma certa proporção é 30% de bancos 18% de escritórios de advocacia advocacia corporativa né é como queiroga matos filho aqui de São Paulo o petróleo 13% alimentos também 13 transportes 8,8% telecomunicações 14% e outras 2% das empresas mais conhecidas a gente tem aí a Chevron a Exxon Móbil grupo Luz e Força é IPF Repsol Shell é dessas agências de consultoria de advocacia tem a Mudes tem é das corporações agroindustriais alimentista Coca-Cola Caterpila Celulosa Arauco do Chile Cargill Colombian Coffee Federation que é uma das maiores entidades patronais da Colômbia né Kellogg Monsanto Pepsi McDonald's do setor automobilístico BMW Ford Aeroportos Argentina 2000 Boeing General Motors South America FedEx Lockheed Martin de telecomunicações é a Apple a Bloomberg Editora Latin Trade Financial Times DirecTV Discovery Communications Google Grupo Televisa HBO Latin America IBM Microsoft Fox Time Warner Telefônica Television Association of Programms Latin America Twitter isso é uma seleção que eu fiz aqui meio que aleatória assim de por nomes mais conhecidos no Brasil né mas lá nos apêndices da tese que logo logo vai estar no site da UF estudos da CA se eles forem rápidos lá nos apêndices tem as tabelinhas da composição empresarial de para alguns anos assim né diferentes então mas infelizmente eu não pude aprofundar uma das muitas lacunas que eu lamentarei para o resto da vida não ter feito que é comparar essa proporção que eu falei que é de 2017 para os anos anteriores né não então realmente eu não me arrisco a fazer suposições sobre isso claro que eu percebi algumas coisas mas como eu não fiz essa sistematização fica difícil mas dá para ver que que é um setor do capital mais internacionalizado né são basicamente as sessões latinas voltadas para América Latina de grandes corporações europeias também não são norte-americanas japonesas também suíça tenho acredito suíce tem aí das brasileiras que estavam recentemente algumas saíram depois da Lava Jato estava o Debreche estava o Banco Itaú ainda está Banco Itaú é com o Setúbal né sendo o diretor do Chile são três das principais famílias empresariais do Chile que são os Mate com o Eleodoro Mate que é de de celulose né do grupo CNPC é o o Luxic Andrônico Luxic é e os Edwards né que são uma família empresarial de longa de conglomerado de mídia de longa data né então é mais ou menos isso são esses são essas são esses são os seletos representantes digamos a primeira vez que vi vi uma de origem latino-americana entrando no conselho é em 94 um escritório de advocacia de Buenos Aires porque eram esses caras que defendiam legalmente essas empresas então é mais ou menos essa a ligação né no Brasil é essa empresa de São Paulo chama Queiroga deixa eu ler o nome Matos Filho Veiga Filho Murray Junior e Queiroga advogados eles estão há muito tempo nessa nessa entidade é bom e aí você isso tem tudo a ver com a sua última questão né que é essa articulação né política e econômica é uma arte um movimento de realizar uma articulação de interesses né ou seja prover essa esses empresários de uma consciência de que eles têm que atuar politicamente juntos é isso vai fazer bem para todos né então eles eles buscam conciliar ainda que a gente saiba que no capital né no capitalismo eles estão se comendo né eles são concorrentes entre si essas empresas aqui certo isso daí não elimina não elimina essa concorrência tudo tudo que é imanente a lógica né de reprodução do capital vai estar aí vai estar colocada né mas eles se unem com relação a certas demandas que são comuns a todos por exemplo evitar expropriações evitar governos de esquerda na América Latina que ameacem os interesses deles né então é isso eles tem tem uma articulação agora eles eles essa burguesia latino-americana que se articula com eles não é com digamos igual é com a economidade não ela é ela é mais ou menos subordinada ali né embora ela seja ativa mas é aquilo que o Florestan sempre falava né é a subserviência com relação ao imperialismo e a mão dura para dentro né então as burguesias latino-americanas elas foram ativas nessa articulação de interesses favorecia elas também a propaganda da livre empresa favorecia inclusive na prática mesmo porque o conselho fazia campanhas nos Estados Unidos por exemplo para a diminuição da taxação de produtos provenientes da América Latina né a lei Milos por exemplo em relação à lei do açúcar então beneficiava econômico corporativamente mas também fundamentalmente é desenvolver uma ação política empresarial comum é fundamentalmente isso assim educar essas burguesias numa numa determinada perspectiva de como os empresários que são de peso né numa sociedade devem atuar né mais ou menos isso e eles é é muito engraçado né porque isso o Bolsonaro é uma prova de que fugiu ao controle né fugiu ao controle nunca esteve no controle porque não controla nada mas de como tudo isso né que a gente tá que eu estudei pode ser de um dia de um ano pra outro virado de cabeça pra baixo porque quem foi eleito não foi o representante dessa turma né o representante mais orgânico quem é o brasileiro mais orgânico aqui no conselho é o Fernando Henrique Cardoso ele é do conselho da América as quartas ele ele e o Ricardo Lagos do Chile essa duplinha é fundamental Ricardo Lagos do Chile Fernando Henrique Cardoso do Brasil do ponto de vista da elaboração é então aí já respondendo sobre interações com outros APH né então eles têm interação com o Movimento Brasil Competitivo do Gerdau já fizeram eventos com eles com o Instituto do Fernando Henrique Cardoso né Plataforma Democrática aliás é parênteses aqui tem uma tese que vai ser defendida brevemente sobre esse tema do Diego Martins Dória Paulo lá na UF também é e com nos Estados Unidos com o Council of Our Relations né como eu já tinha falado uma ligação bem íntima mesmo eles o prédio a sede fica um na mesma rua praticamente dos dois é são vizinhos assim o Dave Rockefeller nas memórias dele ele fala que ele escolheu esse endereço porque facilitava a vida dele porque ficava do lado do do Council of Our Relations é e e muitos outros de nível mais 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 local né da América Latina é aí de acordo com os os no que que eles estão incidindo né então por exemplo nos relatórios sobre educação eles vão lá nos APHs é e empresas relacionadas com com educação né tem uma opção de ONGs em Honduras é escandaloso é é questão da da segurança os caras simplesmente é se orgulham de recrutar é ex membros de gangues que passam por igrejas se convertem pela igreja e aí ganham o grande benefício de um emprego de salário mínimo nas nas na numa empresa de telemarketing de que emprega cerca de mil hondurens é que e uma parte deles e e nos relatórios eles falam assim os ex-membros de gangues são os melhores trabalhadores é assim o fordismo que o Gramsci analisou perto disso é é quase nada porque assim aí os caras tem o grande benefício de ter um uma um refeitório né aí é quem casa ganha benefício né então estimula coisa da família disciplinada e toda ela dependente da da empresa e isso é o selo de responsabilidade corporativa responsabilidade social é sensacional não tem como não admirar esses caras de alguma maneira é isso não sei se eu te respondi tudo Renato Renato é falar mais alguma coisa é eu queria dizer você comentou que a tese vai estar disponível na biblioteca da UF né mas como você já me mandou eu vou deixar disponível também na biblioteca da ESOP no site né então pra quem quiser ter acesso eu já tinha uma a outra versão lá né mas agora você me enviou a nova então eu vou atualizar lá e colocar essa versão pra ficar disponível também pra quem quiser ler a tese e se aprofundar mais no tema né e que é bem interessante tava dando uma folhada também nos anexos bastante coisa né vários documentos e tudo é queria dizer algumas pessoas comentaram lá no no youtube te parabenizando a Camila falou muito boa pesquisa obrigada por compartilhar é Crisiana falou parabéns Regiane e Barroca falou boa noite Regiane você falou de famílias da grande mídia chilena acho que a Argentina também não existe nada com a grande mídia brasileira Família Marinho Chateaubriand etc não o IPs tinha relação com a relação mais evidente que eu encontrei tipo assim o Marinho não tá lá no Conselho das Américas não tá mas eu encontrei uma coisa mais interessante do que isso em 62 eles fizeram uma campanha que é ao contrário né que era ao invés de beneficiar a mídia favorável a eles era de boicotar a mídia contrária no caso o jornal Correio da Manhã jornal Correio da Manhã era contra foi inicialmente chamou mas depois passou a fazer oposição ao golpe né e a ditadura e como que o Correio da Manhã morreu né ele morreu não porque o governo fechou mas sim porque as empresas pararam de pagar anúncios publicitários e quem coordenou essa campanha de boicote empresarial ao Correio da Manhã foi o Conselho das Américas isso tá lá numa reportagem do jornal Opinião de 75 que foi assim uma pérola que eu encontrei esse jornal aliás é todo maravilhoso né jornal Opinião e é uma matéria não assinada né mas chama Isto é o Conselho das Américas e eles eles afirmam isso né que que foram que foi foi o o Conselho quem porque tinha muitos anúncios de empresas que faziam parte do Conselho então os caras simplesmente chegaram e falaram ó pô tu tá pagando aí pro Correio da Manhã para para aí valeu apoia outros e foi isso que aconteceu né então é essa acho que eu respondi a questão dela então pessoal quem quiser se inscrever falar também fazer perguntas comentários pode ficar à vontade se inscrever no chat o Renato tinha comentado que tinha mais uma pergunta não sei se vai se quer fazer agora se tá meio travado na tela como que que vamos fazer e da minha parte também me interessei em saber mais sobre que você comentou Regine que nos últimos anos o Conselho das Américas passou a fazer mais atividades assim públicas e promover coisas como grupos de coisas com mulheres jovens e esse tipo de coisa né que que tá muito comum assim de empresas e capitalistas em geral fazerem né se tu puder falar mais um pouco mais sobre isso sobre de que forma que o Conselho das Américas tá agindo nessas frentes e nessa ação dos últimos anos seria legal isso é uma questão importante né porque tem a ver com com é o tipo de liberalismo que eles que eles pregam né então assim eles têm artigo a favor do Niu na menos na Américas Quartal aí eles têm essa rede de mulheres CEOs né eles dão prêmios a presidente do conselho atualmente é a Susan Sigal é uma mulher então eles estão mais ou menos atentos para essas pautas eles são do tipo que apoia para converter né que pratica a conversão mercantil filantrópica então obviamente que eles vão apoiar coisas como empreendedorismo feminino né é esse tipo de coisa é agora não é um foco central deles não aí nesse sentido teria tem uma outra série de APH mais voltados para isso né para conversão mercantil filantrópica inclusive de ativistas né mas é o caso de organizações que eles colaboram como é o Renova BR né Renova BR é isso é uma máquina de seleção seleção chumpeterianamente falando de lideranças de educação dessas lideranças muitas delas mulheres gente mais jovem negros indígenas gente de periferia né é que são doutrinados na cartilha neoliberal é e anticorrupção no pior sentido né é no sentido de igualar por exemplo furo do teto fiscal né é com como se fosse corrupção né o Renova ensina isso para as lideranças que ele escolhe e que vão ser os candidatos dele e atua como um partido no qual os partidos pelos quais esses candidatos se filiam é para concorrer às eleições majoritariamente o Novo a Rede mas também o PSB da Tabata Amaral é e outros também infelizmente mas então é isso né eles apoiam esse tipo de iniciativa de conversão de conversão mercantil filantrópica de lideranças sociais mas eles não operam isso diretamente não eles meio que dão uma chancela é eu não sei se eles dão apoio econômico não pude verificar isso isso não tá acho que seria muito difícil de descobrir porque tem muitos meios pelos quais eles podem apoiar financeiramente um deles é ligando essa ligando por exemplo o Renovo com empresários que fazem parte do conselho para que eles diretamente possam doar por exemplo mas isso tá tudo na base da suposição não encontrei evidências disso né até porque a minha pesquisa nesse ponto é do ponto de vista das fontes se restringiu ao que eles mesmo dizem imprensa né o que saiu na imprensa e ao evento que eles fizeram lá no conselho das américas em em 2018 março ou agosto de 2018 agora não estou lembrada é onde eles levaram aquele Felipe Rigoni a Tabata não estava mas estavam outros Juliana não me lembro é mais quem mas eram alguns dos principais candidatos do Renova além do próprio Eduardo Mufarrege que é o dono do grupo Somos Educação né e foi sócio do Paulo Guedes na Tarpon no investimentos né e ele é bem um modelinho de engajamento empresarial que o conselho das Américas gosta assim porque ele é aquela direita limpinha né aquela direita que é civilizada né ou tenta ou tenta aparentar ser né então é isso o cara que defende transparência accountability rule of law todas as compliance né todas essas palavras bonitinhas eufemísticas é essa linha deles essa linha deles então por isso a relação com os partidos diretamente não é tão relevante quanto a relação com organismos que numa compreensão ampliada do que é partido como é a compreensão do Gramsci né são partidos são partidos Renova é um partido né ele organiza uma vontade coletiva faz uma ação política de partido tanto que nas votações que tiveram esses candidatos do Renova ele seguiu a orientação do Renova e não dos seus partidos necessariamente né coincidindo ou não com as orientações do partido mas enfim não sei porque eu entrei no Renova porque eu acabei de escrever um textinho que baseado na tese sobre ele porque é o debate do momento né inclusive dentro da esquerda é um debate quente bom mas acho que é isso ainda está aberto para quem quiser se inscrever comentar falar alguma coisa fazer alguma pergunta inclusive o Renato não sei é se caiu o que aconteceu e mas se não a gente pode também ir se encaminhando a Ana que quer fazer uma pergunta então vou vou abrir aqui passar a palavra para a Ana fazer a pergunta dela boa noite Rejane estamos contando direito porque a internet está meio instável tem eu estou meio em dúvida ah tá então estava dando uma olhada por cima assim são 600 páginas estava dando uma olhada no que estava na biblioteca assim e vi que em alguns momentos fala do Sérgio Moro do Paulo Guedes né estava vendo que no ano passado inclusive teve uma conferência do Conselho das Américas enfim do Conselho aqui no Brasil com com os ministros né do do Bolsonaro assim então se tu puder falar um pouco mais disso da relação com com o Moro e com o Paulo Guedes fiquei um pouco curiosa assim sobre isso né tá é é a questão do momento né é bom como eu falei eles intensaram muito o Sérgio Moro né por muito tempo depois tiveram que fazer um meia culpa é recentemente o Prime Inter fez um meia culpa é eu não encontrei o Paulo Guedes em nenhum dos eventos deles é ante pré-eleição assim o Paulo Guedes realmente é um cara que tava à margem disso daqui né o Paulo Guedes era um nada Paulo Guedes a experiência dele era ter sido assessor do da candidatura do Guilherme a FIFI domingos domingos em 89 tipo assim e ninguém levava ele ninguém leva ele a sério nem na academia nem em lugar nenhum então ele não seria um cara que estaria aqui entende antes de ser ministro da economia ele é tipo um ministro improvável é um neoliberal improvável eles preferem o Armini Fraga eles preferem a Mônica Debole a Mônica Debole é colunista da Merkel's Parter é ela que dá a linha né então é isso o Paulo Guedes ele é um articulador da direita com o Chile por ter sido professor lá por ter investimentos lá né nas AFP pelo banco BTG Pactual mas ele não não é ele não tem o calibre que desses caras que eles normalmente eles eles convidam assim pra escrever e tal gente que tem minimamente um currículo né então assim o Moro já é um pouco menos tosto né nesse sentido embora pra mim não seja tão tão diferente assim né mas o mas ele pelo menos parece né menos tosco então tem um uma capa da da America's Quarter ali que é que é assim corruption busters caçadores e aí imitando uma arte assim com a cara de três juízes uma mexicana o Sérgio Moro e um outro argentino como se fosse eles fossem os caça-fantasmas sabe aquela fantasia do caça-fantasma então seriam caçadores de corrupção né eles ensinçaram muito isso no início dos anos 2000 o primeiro relatório de fôlego deles vai ser sobre a reforma reformas no sistema judicial na América Latina de uma forma garantir coisas como direitos autorais né de que o Estado de que o sistema judiciário seja um forte ordenador das garantias para o capital né da da ordem e da garantia dos contratos né então eles vão estar muito preocupados com essa questão da justiça dos sistemas judiciais e vão estender a mão para o Moro incensar ele bom fora isso a gente sabe que o Moro também tem outras conexões mais diretas né com o Departamento do Estado dos Estados Unidos então já basta o Conselho das Américas não é nem a pior coisa que ele fez longe disso você falou alguma coisa Ana que você estava com o microfone silenciado ah não eu vi eu achei que você estava falando alguma coisa não mas é isso então eles estão para eles esse movimento né de Lava Jato não sei o que foi foi bom né foi bom foi bom porque tirou inaugurou inaugurou não mas instituiu por bastante tempo com a colaboração da grande mídia fundamental imprescindível né da Globo principalmente mas de todos grandes conglomerados empresariais de comunicação é de criar as condições para para que a pequena política fosse a grande política né então o tema do combate à corrupção é uma pequena política mas se você centra a agenda do debate nacional em torno dela você está fazendo grande política você está estabelecendo qual é a agenda né e esse tema da corrupção também serviu para eles e era um discurso compartilhado também pelo Colin Powell né o Colin Powell dizia que os argentinos são corruptos por natureza quando teve uma das vezes da moratória da Argentina é recorrente a Margaret Reyes eles recorrentemente declaram que o problema da América Latina é a corrupção né não é não é o fato de que está subordinada numa divisão internacional do trabalho dependência etc etc né é uma coisa de falta de espírito protestante é às vezes eles embarcam nesse viés meio culturalista mas pouco é eles investem assim é num né numa numa direita liberal que a gente viu no Brasil foi incapaz de impedir ascensão de um candidato fascista né e é isso mas eles são alternativa né eles estão tentando construir alternativa ao bolsonarismo e à extrema direita pelo que eu pude ver assim o Renova é isso é uma nova forma é uma é uma alternativa da direita liberal no Brasil se reorganizar né e voltar ao poder para implementar se eles vão conseguir fazer isso ou não é difícil dizer né porque a conjuntura brasileira é a coisa mais catastrófica que existe né cada dia é uma bomba é muito difícil dizer mas a gente tem todos esses atores se movimentando aí né a Mônica Debole ganhou uma projeção nos últimos meses enorme ela há pouco tempo atrás estava escrevendo na America's Parterly que tinha que fazer reforma da Previdência na América Latina porque a América Latina cuidava pouco dos jovens e muito dos velhos tipo que os velhos eram muito cuidados na América Latina é é assim é isso ela é uma ela vem dessa escola que pensa assim dessa direita sádica e agora né mas agora até ela é defensora da programas sociais né da intervenção de medidas anticíclicas né enfim são intelectuais orgânicos com distintos matismos dentro de um determinado escopo ideológico que são projetados que tem redes que tem digamos uma superestrutura é é é aparato né para isso para se projetar para entrar em contato com os mais distintos movimentos né o Renova ele vem daquele movimento acredito que surgiu em 2013 que era o MBL progressista né que era da Otávio Atamarau e de um outro cara lá da Fundação Lehmann também né bom acho que é isso falei demais falando essas organizações tem surgido várias delas né recentemente é o estilo do Renova BR né eu acho até porque inclusive se insere dentro dos partidos de esquerda né no país é e aí acho que isso traz questões né para se pensar assim mas só um comentário também né que você falou diz que de colocar né como se o problema todos os problemas da América Latina dos países latino-americanos fosse a corrupção né enfim só um comentário né mas ocultar que na verdade o que é a fonte também da corrupção né o que é a origem da corrupção como se ela não não tivesse intrinsecamente ligada com com o sistema capitalista né só olhar por exemplo as pesquisas de educação que mostram um assalto ao fundo público né enfim essas formas de corrupção legalizada inclusive mas é mais só comentando assim em cima do que você falou um pouco sim é é muito cínico né porque tem empresas ali como a Lockheed Lockheed que nos anos 70 teve um grande escândalo um dos maiores escândalos empresariais da história foi com essa empresa né eles pagavam funcionários em vários governos do Japão e da Alemanha pra ganhar pra vender os aviões deles né então é isso é claro que eles são eles estão de um lado do balcão né eles não estão fora desse balcão mas eles o que eu tô chamando atenção é que esse discurso ele é insuflado instrumentalizado manipulado é pra intervir no debate público né tem uma pra ter uma tem uma narrativa em torno disso que que é importante né pra 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 hegemonia do pensamento desse pensamento pensamento hegemônico que é o pensamento da classe dominante né enfim é esse pensamento ele não se constrói abstratamente né tem atores concretos de carne e osso que fazem esse trabalho né a classe dominante não domina naturalmente não nasce assim não brota né tem toda uma é o que o Gramsci usava quando falava de aparato hegemônico ele falava em é estrutura da superestrutura é é e dava o exemplo da imprensa né que é é enfim enfim eles têm muito mais possibilidades de construir intervenção política assim nada que surpreenda a gente né eu esperava que fosse o contrário claro que não né mas a gente entender como que isso funciona por onde passa né esse exemplo isso que você falou é fundamental né pô tem partidos de esquerda caindo partidos não mas é pelo menos figuras de que estão dentro de partidos de esquerda caindo nisso olha olha aí né é tá aí uma das importâncias de da gente tá estudando né esse tipo de de entidade enfim como são outras muitas na educação tá cheio né todos pela educação né o que não falta é esse tipo de de aparelho privado aí influindo na política pública é em defesa de interesses empresariais bom gente já tô tô meio confesso tô ficando meio cansada de não falar que vocês também já devem estar cansados de me ouvir sim eu acho que a gente já vai se encaminhando pra pra encerrar Regiane só teve mais um comentário no no youtube ali da barroca uma pessoa que tinha comentado antes é perguntando assim até onde toda essa influência pode ser considerada soft power me soa 100% como intervencionismo olha gostei desse desse apelido barroca uma vez me disseram que eu sou uma pessoa barroca é o olha intervencionismo também é mas como o Renato notou muito bem a nossa classe dominante não tem um papel passivo perante isso então não é um mero intervencionismo tem intervenção dos Estados Unidos tem isso é um componente essencial a gente não pode descartar claro que tem mas não se trata apenas disso não se trata apenas disso senão a gente apaga né senão parece fica parecendo que a nossa burguesia coitada é dominada não ela faz uma opção né o Mário Pedrosa falava isso desde os anos 30 né depois vários outros intérpretes importantes né já mostraram que a Florestan mesmo né é uma burguesia que prefere se alinhar mas o faz com ganhos pra ela né qual foi antes de intervencionismo o que ela falou mesmo a barroca é onde toda essa influência pode ser considerada soft power ah soft power é então eu não trabalho com essa categoria de soft power que eu acho que ela não serve sei lá é é eu inclusive eu faço uma crítica ao ao Joseph Nye ao Robert Kilheim num artigo é mas mais focando no conceito dele de interdependência complexa eu acho que soft power não dá conta de explicar seria como descritivo é pode ser não vou dizer que não é entende mas eu acho que não é um conceito que que explique isso isso que eu tô querendo apontar não é mero soft power dos Estados Unidos embora seja também mas é mais do que isso mas a mesma coisa em relação à intervenção né é isso é soft power e é intervenção é mas é um soft power que não é só do estado dos Estados Unidos é um soft power então dá de um capital que ele tem uma origem nacional mas ele não tem fronteira né ele é internacional por natureza ele vai aonde tem possibilidade de extração de valor né então não é é isso né o capitalismo contemporâneo é esse movimento de hiperconcentração de capital na ponta de pura propriedade né como diz a Virginia Virginia Fontes e multiplicação das formas de expropriação de extração de valor combinado com com expropriações né esse então assim ao mesmo tempo em que as classes trabalhadoras se encapsulam nos espaços nacionais cada vez mais isso isso é o duplo movimento do capitalismo contemporâneo o capital se internacionalizando se concentrando se centralizando porque esse é o o seu modo de funcionamento como o Max muito bem contou no capital né e o agora é é isso então seria um soft power de uma fração do capital né não apenas do estado dos Estados Unidos né aqui é importante esclarecer que quando eu falo de imperialismo não estou falando apenas de política externa dos Estados Unidos mas sim de exportação de capital né de um conjunto que vai muito além de uma política externa intervencionista por exemplo o Brasil exerce um papel imperialista na Bolívia por exemplo menor em comparação com os Estados Unidos em muito menor medida obviamente mas o Brasil exporta capital e portanto tem influência política em muitos países na África né então quer dizer agora menos né porque as principais depois da Lava Jato né Odebrecht JBS JBS se mantém como a sexto sexto lugar no mercado de carnes nos Estados Unidos né que é um dos mais maiores pilões de mercado dos Estados Unidos então a gente tem que observar também para esse movimento da internacionalização do capital de origem brasileira e latino-americana né porque tem isso isso faz parte subordinado dentro do capitalismo mundial óbvio óbvio que que não chega nem perto mas tá tá dentro do esquema mais ou menos tá não é uma questão apenas de soberania né é isso muito obrigada Regina queria te agradecer de novo pela tua participação disponibilidade de estar aqui conversando com a gente falando sobre a tua tese que realmente é uma pesquisa bastante extensa assim sobre um assunto bastante vasto né e gostei bastante de conversar acho que foi bastante profícuo também para o presidente das pessoas queria te agradecer em nome da escola também por ter aceitado o convite e acho que é isso se você quiser falar alguma coisa para encerrar fazer algum comentário final pode ficar à vontade não agradeço aí também mais uma vez parabenizo a iniciativa de vocês é eu que agradeço o convite e vamos certamente trocar mais figurinhas aí né porque se trata disso né não é uma tese pelo menos assim que eu vejo é não não é um 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 sucesso individual né de um ogro acadêmico tampouco né é um esforço coletivo né esse isso daqui que eu fiz está dentro de uma agenda coletiva de pesquisa né como eu falei no início é que está presente em variados grupos que eu faço parte o GTO o grupo empresariado e ditadura o RI e marxismo enfim então isso isso é uma agenda de pesquisa é para qual ainda tem muito 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 a ser pesquisado e estudado assim acho que eu estou muito longe de ter escrito a história né do caso até seria uma pretensão positivista né de esgotamento do objeto e não existe isso né o meu primeiro orientador Renato Lemos sempre me lembra disso né você está com uma pretensão positivista de esgotar as fontes não faça isso não é assim que funciona eu é verdade tá bom aí eu me conformava de não usar todas as fontes quando ele me falava isso mas é isso se trata de de uma pesquisa que tem claramente um uma economia política uma uma teleologia de engajamento né de de contribuir de alguma maneira para que a gente saia dessa situação horrorosa que a gente está e hoje mais do que nunca né com mais de mil mortes diárias e está tudo normal né é isso né a gente tem que resistir e parte dessa resistência é compreender esse mundo que a gente vive né e só dá para fazer isso coletivamente então é isso agradeço novamente ao convite e me coloco à disposição e aí Obrigado.